Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro E eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Só nós dois em minutos pra sonhar Escondidos nos desejos da paixão Toda vez eu te peço pra ficar Mas o relógio na parede diz que é hora de voltar Quando vai ser, quando será que você vem sem me deixar Amanhecer no meu cobertor Todas as noites de amor Vê se vai e vem, você não me entende E eu fico a te esperar Talvez amanhã Ou daqui um mês Eu volto a te encontrar Só nós dois em minutos pra sonhar Escondidos nos desejos da paixão Toda vez eu te peço pra ficar Mas o relógio na parede diz que é hora de voltar Quando vai ser, quando será que você vem sem me deixar Amanhecer no meu cobertor Todas as noites de amor Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Foi difícil entender O amor e a paixão Foi difícil entender O amor e a paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, meu amor Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Moreninha, você é minha paixão Em direção Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dia que quase caímos Mas olha nós Mas olha nós Somos humanos Somos humanos Sorrindo E também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção Em direção A lua Em direção A lua Em direção Em direção Em direção Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua Em direção à lua Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Casas, morena KFP Produções Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, cê não acreditou Agora vai me dar valor Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dia E quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À lua Em direção À lua Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dia Quase caímos Mas olha nós Somos humanos Somos humanos Sorrimos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante No mesmo volante Em direção À lua Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua 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 A gente canta com o maior prazer Com o maior amor Pra todo o norte e nordeste do Brasil Hein? Curtir juntinho com a gente Uh! Sempre vem me ver, diz que vai me amar E não vai poder demorar Põe a tua mão em meu coração E me faz no sonho voar Só nós dois, em minutos pra sonhar Escondidos nos desejos da paixão Toda vez eu te peço pra ficar Mas o relógio na parede Diz que é hora de voltar Quando vai ser, quando será Que você vem sem me deixar Amanhecer no meu cobertor Todas as noites de amor Esse vai e vem Você não me tem E eu fico a te esperar Talvez amanhã Ou daqui um mês Eu volto a te encontrar Só nós dois, em minutos pra sonhar Escondidos nos desejos da paixão Toda vez eu te peço pra ficar Mas o relógio na parede Diz que é hora de voltar Quando vai ser, quando será Quando vai ser, quando será Que você vem sem me deixar Amanhecer no meu cobertor Todas as noites de amor Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Asas moreninha, você é minha paixão Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, meu amor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei, você não acreditou Agora vai me dar valor As suas morenas KFP Produções Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você E eu me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Que falei, você não acreditou Agora vai me dar valor Quero que tudo seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua Pegar as tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser seu ombro amigo Tu tem tudo que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dia Quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorrinhos Sorrinhos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Mas olha nós Às vezes tropeçamos Às vezes tropeçamos Tem dia Quase caímos Mas olha nós Somos humanos Somos humanos Sorrinhos E também choramos Quero que tudo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Em direção A lua Em direção A lua Em direção A lua Sempre vem me ver Diz que vai me amar E não vai poder demorar Põe a tua mão Em meu coração E me faz no sonho voar Só nós dois Em minutos pra sonhar Escondidos nos desejos da paixão Toda vez Eu te peço pra ficar Mas o relógio na parede Diz que é hora de voltar Quando vai ser Quando será Que você vem Sem me deixar Amanhecer no meu cobertor Todas as noites De amor Esse vai e vem Você não me entenda E eu E eu fico a te esperar Talvez amanhã Ou daqui um mês Eu volto Eu volto Eu volto a te encontrar Só nós dois Em minutos pra sonhar Escondidos nos desejos da paixão Toda vez Toda vez Eu te peço pra ficar Mas o relógio na parede Diz que é hora de voltar Quando vai ser Quando vai ser Quando será Quando será Que você vem Sem me deixar Amanhecer no meu cobertor Todas as noites De amor De amor Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha Moreninha Meu amor Meu bombom Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha Você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha 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 Você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha Moreninha Meu amor Meu bombom Minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha Você é minha paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha Você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha Você é minha paixão Asas morenas Asas morenas ao vivo Voando cada vez mais alto Coração Moreninha Moreninha Você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha Meu amor Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tô em casa E você no bar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar E eu sempre vivi Pra você E eu me entreguei A você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora vai me dar valor Asas morenas KFP Produções Eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Eu sempre tô em casa E você no bar Várias madrugadas Te esperando Pra tomar um banho E a gente se amar E eu sempre vivi Pra você E eu me entreguei A você Mas chegou ao ponto Que não dá Você não vai mudar As suas consequências Você pode carregar Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falei Você não acreditou Agora a moeda virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Eu tô solteiro Que falei Você não acreditou Agora vai me dar valor Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A lua Pegar as tuas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser Seu ombro amigo Tu tens cara Tu tens cara Tu tens cara Tu tens cara Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dia Que quase caímos Mas olha nós Somos humanos Sorrinhos Sorrinhos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Em direção A lua Mas olha nós Às vezes tropeçamos Tem dia Que quase caímos Que quase caímos Mas olha nós Somos humanos Somos humanos Sorrinhos E também choramos Quero que tudo Seja como antes Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos No mesmo volante Em direção A lua Nossas mãos Em direção A lua Em direção à lua Em direção à lua Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Moreninha, meu amor Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você E não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Asas moreninha, você é minha paixão Asas morenas ao vivo Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moreninha, meu amor Eu preciso de você Dentro do meu coração O que é isso?